Música Queridos irmãos e irmãs, estamos com a graça de Deus, mais uma vez reunidos para esse cafezinho espiritual Com o propósito de revermos as catequeses de João Paulo II São João Paulo II vai fazer do ano 1979 até 1984 Uma série de catequeses nas quarta-feiras de audiência no Vaticano Em relação ao corpo, à sexualidade, ao casamento, à família, enfim Tanto que o Papa Francisco, na identificação de João Paulo II Deu-lhe o título de o Papa da Família Pela preocupação que ele sempre teve em auxiliar as famílias E ele nessa catequese que foi do dia 12 de setembro de 1979 Ele vai salientar ali, buscando, voltando à origem Porque é esse o convite que ele nos faz Voltar à origem e voltar à origem e se debruçar sobre o livro de Gênesis E ele vai ali pinçar no livro de Gênesis Toda a dignidade do corpo humano Toda a dignidade do homem Tudo aquilo que diferencia o homem dos outros seres A função original do corpo A sua superioridade em relação aos outros seres Até só foi na criação do homem E que São João Paulo II vai dizer Que Deus parece ter entrado para dentro dele Para tomar a decisão e dizer Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Ele vai nos mostrar Que o corpo humano não é só um conjunto de carne e osso Deus eleva o homem em sua dignidade E o difere dos outros seres Em pelo menos três momentos da criação Em Gênesis, deixa claro o que Deus faz em relação ao homem Ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança Ele multiplica E manda que o homem multiplique A sua imagem e a sua semelhança na terra Quando ele vai crescer e multiplicar E ele ainda Manda que o homem domine a terra Então ele vai dizer Inclusive Que o homem está acima do mundo Apesar de ser sido criado Junto com a criação E apesar de o homem ser um corpo Ele não consegue ser explicado Até o fundo E não pode ser equiparado Com nenhum outro ser criado por Deus Ele vai dizer Mais ou menos assim Nessa sua catequese É bom até A gente ter O que quer dizer Catequese É instruir De viva voz Então É que bom Que nós temos ainda Essas catequeses Deixadas por João Paulo II E ouvir O que ele nos deixou Ele diz assim Dado que nesta narrativa A criação do ser inteligente Como homem e mulher E que se refere Jesus Na sua resposta Segundo Mateus capítulo 19 Está inserida Está inserida no ritmo Dos sete dias Da criação do mundo Pode ser-lhe Atribuir Sobretudo Caráter cromológico O homem criado Na terra Juntamente Com o mundo visível Ao mesmo tempo Porém O criador Ordena-lhe que Subjulgue E domine a terra Ele é portanto Colocado acima do mundo Embora o homem Esteja tão intimamente Ligado Ao mundo visível A narrativa bíblica Não fala Todavia Da sua semelhança Com o resto das criaturas Mas somente Com Deus Deus criou o homem A sua imagem O criou A imagem de Deus No ciclo Dos sete dias Da criação Manifesta-se Evidentemente Uma gradualidade nítida O homem Pelo contrário Não é criado Segundo uma sucessão Natural Mas o criador Parece deter-se Antes De o chamar A existência Como se tomasse A entrar Em si mesmo Para tomar A decisão Façamos o homem A nossa imagem E nossa semelhança O nível Daquela primeira Narrativa Da criação Do homem Embora Cronologicamente Posterior E sobretudo De caráter teológico Indica-o Principalmente Na definição Do homem Baseada Na sua relação Com Deus A imagem De Deus O criou O que encerra Ao mesmo tempo A afirmação Da impossibilidade Absoluta De reduzir O homem Ao mundo Já à luz Das primeiras Frases Da Bíblia Não pode O homem Ser compreendido Nem explicado Até o fundo Com as categorias Deduzidas Do mundo Isto é Do conjunto Visível Dos corpos Apesar de também O homem ser corpo Verifica Que esta Verdade Essencial Acerca do homem Se refere Tanto ao homem Como a mulher Deus criou Na sua imagem Criou Homem e mulher É preciso reconhecer Que a primeira narrativa É concisa Livre de qualquer Vertígio De subjetivismo Contém só O fato Objetivo E define A realidade Objetiva Que ao falar Da criação humana Do homem E da mulher A imagem De Deus Quer ao acrescentar Pouco depois As palavras Mas da primeira bênção Abençoando-os Deus disse Crescei E multiplicados Enchei E dominai A terra Não Obstante Algumas expressões Particularizadas E plásticas Do trecho O homem É nele Definido Primeiramente Nas dimensões De ser E do existir É definido De modo Mais metafísico Que físico Ao mistério Da sua criação A imagem De Deus Os criou Corresponde A perspectiva De procriação Sede fecundos E multiplicados Enchei a terra A perspectiva Daqueles Sucedesse No mundo E no tempo Daquele Que está Necessariamente Ligado A situação Metafísica Da criação Do ser contingente Precisamente Nesse contexto Metafísico De descrição De gênese É necessário Entender A entidade Do bem Isto é O aspecto Do valor De fato Esse aspecto Repete-se No ritmo De quase Todos os dias Da criação E atinge O auge Depois da criação Do homem Deus vendo Toda a sua obra Considerou-a Muito boa Por esse motivo É disso dizer Com certeza Que o primeiro capítulo Do gênese Formou um ponto Inexpugnável Da referência E a base Sólida Para uma metafísica E também Para uma antropologia E uma ética Segundo a qual Sem dúvida Tudo isso Tem significado Próprio Também para a teologia E sobretudo Para a teologia Do corpo Vejam A dignidade Do ser humano Que com o passar Do tempo O homem Acaba Se afastando Desse conhecimento E muitos Não tem nem acesso A esse conhecimento Do seu verdadeiro ser E está tudo lá Na sua origem Na origem Na inocência Original Do homem Através de gênese Nós conseguimos Entender A vida humana Antes da sua queda Antes do pecado Original E aprendemos E aprendemos A viver Essa mesma humanidade Após o pecado Através do conhecimento Daquilo que nós fomos Principalmente Do que nós somos Principalmente Da onde nós viemos E principalmente Para onde Nós estamos Em retorno O Senhor Nos possa Através da intercessão De Santo João Paulo II Nos fazer Caminhar Tendo em vista Que temos 129 catequeses Ao todo De Santo João Paulo II De 1979 A 1984 O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Com a intercessão Do Santo João Paulo II Abençoado Deus Todo-Poderoso Para o Filho E o Espírito Santo Amém